Olá, hoje iremos comentar um pouco sobre os principais resultados de junho do nível de empregos formais a nível nacional e local. A divulgação desse boletim através de vídeos é uma parceria do Corecom e a UFRPE. Vamos aos destaques. Pelo sexto mês consecutivo, Pernambuco apresenta saldo negativo na geração de empregos formais. É o que diz os dados do novo Cageli, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A pandemia do novo coronavírus tem cautado graves consequências na política e economia do país, o que evidencia os impactos negativos sobre o emprego formal, principalmente em setores como de serviço, comércio e indústria. De acordo com os dados do Cageli, o Brasil teve seu pior resultado em emprego formal no mês de abril, tendo assim a maior perda de postos de trabalhos formais quando observamos os últimos dez anos. No entanto, esse resultado vem apresentando melhoras. O saldo negativo de emprego sofreu redução de 97% em relação ao mês de maio e atingiu uma queda de 10.984 postos de trabalhos em junho. A região nordeste apresentou uma perda de postos equivalente a 1.341 vagas, estando à frente apenas da região sudeste que teve uma contração de 28.521 ocupações. Já os demais apresentaram saldo positivo. Entre os estados da região nordeste, Pernambuco foi o que apresentou o pior saldo de empregos formais, obtendo perda de 3.264 postos de trabalhos. Apesar do saldo negativo, houve retração de 56% em relação ao mês de maio. Essa pequena melhora pode ser reflexo da flexibilização das atividades econômicas sob o cenário da pandemia do novo coronavírus, onde houve um reaquecimento da economia brasileira. Em junho, os dados registraram um saldo negativo no nível de emprego em 3 dos 5 agrupamentos de atividades econômicas brasileiras, sendo o grupo de serviços com um saldo negativo de 44.891 por mais prejudicado. Os destaques positivos do setor de serviços foi para a atividade informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. O comércio foi o segundo grupo com maior perda de postos de trabalho, com saldo negativo de 16.646, distribuído principalmente na atividade de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. Em seguida, a indústria ocupa o terceiro lugar do ranking. A maior perda foi concentrada no segmento da indústria de transformação. Os grupamentos de construção e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura apresentaram saldo positivo, ou seja, o número de admissões foi superior ao de desligamentos. Um fato curioso que vale a pena destacar é que no Brasil, para o mês de junho, os dados registraram um saldo positivo de 27.437 novos postos de trabalho para homens e um saldo negativo de 38.421 perda de postos de trabalho, uma variação relevante do ponto de vista social. Em Pernambuco, dois dos cinco grupamentos de atividades econômicas apresentaram saldo negativo no nível de emprego, sendo o grupo de serviços com o pior saldo de empregos formais, logo em seguida o comércio com saldo negativo de 1.041. Esse resultado reflete principalmente o comportamento do segmento serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados. O grupo de agropecuária foi o que mais empregou no mês de junho em Pernambuco, seguido pelo grupo de construção e indústria. Para a região metropolitana do Recife, o saldo nível de emprego também foi negativo. Esse resultado ocorreu de 10.576 admissões e 13.271 desligamentos. Recife foi o município com maior saldo negativo. Em seguida, Jabotão dos Guararapes com perda de 530 empregos formais. Apenas os municípios de Paulista e Igarassu apresentaram saldo positivo. Destaco para o município de Igarassu, no qual houve 383 admissões concentradas no setor industrial, que é um ponto forte na região. Outros dados importantes em relação ao mercado de trabalho pernambucano são os dados reportados pelo PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo IBGE. A pesquisa mostra que em junho houve uma pequena queda na taxa de informalidade em Pernambuco. Em maio, do total de pessoas ocupadas no estado, 43% estavam na informalidade. Em junho, temos 42,8% trabalhando na informalidade. A pesquisa mostra ainda que em Pernambuco teve aumento na taxa de desemprego em junho, quando a taxa foi de 12,6% contra 10,5% em maio. O aumento foi observado em todos os estados do Nordeste. Esses foram os resultados do nível de empregos formais referente ao mês de junho. Espero que tenham curtido e nos encontramos no próximo vídeo apresentando os destaques do Índice Nacional de Imprensa ao Consumidor Ampo, o IPCA do mês de julho. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho